Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a falar um pouquinho hoje sobre a criação de um projeto em Golang com a criação de uma API bem simples em um Go. Então, eu vou fazer os principais métodos de uma API REST. Eu fiz uma aula dessa no ano passado, totalmente em Java também, e aí eu acabei tendo essa ideia porque eu tenho tocado vários projetos em Go e a simplicidade do Go para a criação de projetos, criação de APIs, mas ela é gritante comparando ao Java. Então, isso aqui o projeto foi feito com Spring Boot, depois eu vou colocar aqui embaixo na descrição do post também, no YouTube aqui, mas é interessante ver a comparação da quantidade de linhas de código que a gente tem que escrever em Java para fazer uma API, dependências, classes, criação de projetos, etc., e a criação de um projeto em Go. Então, é muito diferente e é muito menos coisas, muito menos código que se escreve. Então, eu vou começar aqui com a criação de um projeto em Go e é dada pelo comando Go, é, bold init, então eu vou colocar no meu GitHub, tá? rsgithub.r.com barra rfsite barra go API, tá? Vou tomar aqui o meu projeto de Go API, então eu criei aqui dentro do meu diretório um projeto em Go, tá? Eu vou dar um code ponto aqui, ele vai abrir o meu projeto. Vou fechar outro jornal, eu pedi até aberto na mesma ali, tá? Mas ele vai criar o meu projeto aqui. Então, a única coisa que tem dentro dele é o meu módulo, que no caso aqui é a minha Go API, é a versão do Go que eu estou usando, tá? Aqui está com uma fonte muito pequena, vou aumentar a fonte aqui. Então, de cara aqui, então, vou abrir um terminal. Esse terminal aqui está lá no meu WSL, né? Então, está no link aqui dentro. Vou de cara aqui, então, criar um arquivo chamado main.go, tá? Criando o projeto main.go, vou colocar ele aqui no tec de principal, que é o tec de main. Vou criar aqui uma func principal também, que é a func main, tá? Assim como no Java, public static void main, é a mesma coisa, tá? Aqui, só para fazer um teste rapidinho, um reload, vou fazer um fmt.println, né? Assim como no Java, system.out.println, né? My first API in GoLang, né? Então, vou abrir isso aqui, vai ficar lá, GoMain. Então, se nada der errado, o que que deu aqui? GoLang, 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 GoLang.go, tá? Então, aqui ele vai rodar my first API, tá? Então, beleza. Então, aqui eu já criei um hello world, vou deixar essa linha aqui, mas de cara eu já vou colocar aqui, que eu vou usar uma libzinha, tá? Então, para adicionar dependente em GoL, é super simples, né? Estão vendo, então, que o projeto até o momento só tem o meu GoMode aqui, que é a especificação do projeto, e o meu main, tá? Eu vou adicionar uma lib aqui de API, que ela chama GorillaMux, tá? Então, eu vou botar aqui, o GoGap, que é como se eu estivesse declarando num main, vim lá, né? Para baixar automaticamente a dependência. Então, GitHub.com, barra Gorilla, barra Mux. Esse cara baixa a dependênciazinha aqui, vocês vão reparar que ele vai criar um arquivo aqui em cima, onde ele vai colocar todas as dependências do meu projeto. Então, ele coloca aqui, e aqui ele coloca que eu estou usando o GorillaMux, tá? No GoMode, adiciona a dependência que eu estou usando. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Vou declarar a chamada dela, né? Que é mux.newrouter, tá? Criando uma hot aqui, eu crio um Rzinho, crio uma variável, né? Então, a criação de variável é dois pontos igual, igual. Criando isso, eu posso já fazer um HTTP.listenerandserv, onde eu vou passar aqui a porta, dois pontos 8080, e o R, a minha rota, né? Então, aqui, se eu rodar novamente o meu projeto, o GoRamM, ele já vai trancar aqui, ó, no main, né? Então, ele já está rodando na porta 8080, tá? Agora, eu vou declarar os meus métodos e minha API. Ah, eu podia fatiar isso aqui em vários arquivos e tal, mas eu vou declarar tudo aqui dentro, né? Então, se eu fizer aqui um R.RindleFund, tá? O que ele espera? Ele espera aqui o nome da minha rota, que, no caso, o nome da minha rota aqui, eu vou usar o mesmo que eu usei lá no Java, Moves, né? Que foi a minha rota de Moves, tá? E vou criar aqui, ó, um método chamado... Vou colocar esse cara aqui, desculpa o nome, método, tá? Métodos, e vou colocar isso aqui no método. Tendo esse cara aqui, faltou o segundo parâmetro aqui, que é a minha função, de fato, né? Então, eu vou criar aqui, ó, uma função chamada create, tá? Ela vai ser invocada quando a minha API for requisitada aqui um post, tá? Então, bateu em barra Moves, é um post, ele cai nesse método. Então, ele tá reclamando aqui que eu não tô passando os parâmetros de request e response pra ele, tá? Então, eu vou, inclusive, copiar do erro, ó. Já vou colocar aqui dentro e já vai parar de reclamar. Então, eu vou colocar aqui um fmt.nl, por enquanto. Depois, a gente implementa a recepção do som, então, esse aqui é o createMetodo, tá? Fazendo o createMetodo, se eu rodar novamente aqui o meu programa, vou usar aqui um postman pra fazer o teste, ver se ele tá caindo ali dentro. Então, eu vou criar aqui um post dele, tá? Então, caindo no método do post, crio aqui o arquivo errado, deixa eu deletar esse arquivo aqui. Vou criar aqui uma request, add request. Esse cara aqui vai ser um post, então, http, 2.0, barra, barra, localhost, 2.80, 80, que é a minha porta, barra, move. Se eu bater nesse cara aqui, ó, ó, der uns clipes aqui, ele já vai cair na minha API, eu deveria cair na minha API, barra, movias, né? Ó, deveria lá cair na minha API, então, já vou bater lá, ó, createMetodo, createMetodo já tá batendo nele, tá? Então, aqui, vou declarar os outros métodos. Mesma coisa, r.indolfunc, né? Onde eu vou passar a mesma coisa, barra, moves, depois eu declarar uma variável, vou fazer isso, ia ficar muito mais elegante, né? Então, aqui, eu vou fazer o findAll, ponto, método, porque esse cara aqui vai ser um get. E a mesma coisa, caindo no meu método findAll, caindo no meu método findAll, esse aqui é o método findAll, onde vai retornar todos os itens à lista. Então, aqui, se eu trocar por um get, bom, ele já vai cair no meu método findAll lá embaixo, né? Deixa eu parar e rodar de novo aqui, ó, já vai cair no meu método findAll. Mesma coisa, eu vou fazer aqui pro findByD, por exemplo, né? Aqui também é um get, só que ele vai esperar um parâmetro, então, barra id, né? Vou aqui, ó, barra id, find, barra id. Vou criar meu método aqui, a mesma coisa. Boto lá o meu findByD, findByD, e esse cara aqui é o método findByD, né? Então, se eu passar um parâmetro com id nele aqui, ó, vou parar, aqui eu vou passar a barra 1, barra 1 é um get, ó, daí clicar aí, findByD. Então, simples assim, né? Então, já vou aproveitar que eu tô com o id na mão ali, já vou fazer o delete, né? Delete, né? Então, tô com o id aqui na mão, se o verbo do HTTP foi delete, tá caindo o delete aqui, vou copiar aqui em aqui, o get, esse findByD, e também aqui ele vai fazer o remove, tem uma escala aqui de remove, eu acho que foi o mesmo método que eu dei lá, o mesmo nome que eu dei lá no projeto de Java, então, vou parar ele aqui, rodar, mudar o método aqui pra delete, e já cai no método delete, mesma coisa. Então, isso aqui, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito simples, que é pra eu criar os principais verbos do HTTP em Goal. Simples assim, tá? Então, se a gente quiser agora, por exemplo, vamos passar pra uma outra parte, recuperar o id, esse findByD. Bem, muito simples, tá? Pra isso, eu vou usar o mux aqui também, que eu vou fazer mux.vars, tá? Tem dentro do mux, mux.vars, vou receber o meu r, que é a minha request, vou colocar ele numa variável aqui, chamado params, né? Então, já recebo esse cara aqui, numa variável r, que eu não declarei aqui, que é request, ó. Request e responde. Chamada mux, né? Chamado params. Então, quando eu pongo esse params aqui, ó, eu vou pegar o id, que eu vou passar lá na url, no findByD, então, eu coloco o params, e pego o id da url que eu tô passando. Então, vamos lá. Se eu bater lá no get, barra um, esse cara aqui foi um get, ele é o getFindByD, pegou o meu id lá embaixo, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Também muito simples, né? De recuperar um id, recuperar um json, né? Então, a mesma coisa, eu vou fazer aqui, por exemplo, pro create, né? Geralmente, no create, o que que eu faço? Eu recupero o json, propriamente dito, né? Então, eu vou fazer um post e vou passar no corpo do meu post os meus itens do json. Pra isso, como é que eu vou fazer? É um pouquinho diferente, mas é tão simples quanto, né? Então, ó, eu vou colocar aqui o W do do response writer e o R do request, tá? Vou pegar aqui do request agora, o seguinte, vou usar uma libzinha que já vem dentro do Go, que é o ioutils, ioutils.readall, tá? Quando eu faço esse cara, eu faço um R de request.bore, ou seja, eu tô lendo o corpo do que eu passei pra ele, tá? Dentro desse cara, ele me retorna dois parâmetros. Um dele é o json, que eu tô pegando, o outro é um parâmetro de erro que eu posso ou não tratar ele, né? Eu poderia colocar um underline, ó. Se eu colocasse um underline aqui, eu não trataria o erro no Go. Isso aqui é um outro papo, tá? Mas, enfim, se eu escrever esse json aqui agora na tela, olha só que interessante, ele vai escrever pra mim, mas ainda não vai escrever da maneira que eu quero, tá? Então, eu vou montar aqui um port, vou colocar aqui barra moves, vou passar no body um tipo raw do tipo json, aqui eu vou abrir um json, então eu vou passar lá meus campos que eu quero passar. name, dois pontos, Rafael, chai, eu vou passar aqui, ex, dois pontos, trinta e oito, tá? Então, quando eu dou um post nesse cara, vamos ver que ele recebe aqui, ó. E reparem que isso aqui é um código binário, estão vendo, ó? Então, ele tá transformando as letras ali em binário, tá? Ele tá recebendo, só que ele tá recebendo de uma maneira binária. Pra eu converter isso aqui direto no json em google, eu só faço assim, ó, string, passando por parâmetro aqui de binário, pronto, ele já transforma no string, ó, e quando eu mando pra lá, ele já aparece no meu json. Então, simples assim, também, de receber um json, não precisa botar biblioteca nenhuma e tal, eu poderia, inclusive, ler isso aqui e jogar direto no string, que é uma classe em google, também ficaria super simples, Então, pessoal, é basicamente isso, isso é o desenvolvimento de um API em google e daqui pra frente pode pintar várias ideias e o céu é o limite, tá bom? Valeu, até mais.